Está encontrando dificuldade para estudar matemática para o concurso da ESA? Já pensou até mesmo em desistir de fazer a prova por causa da matemática? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MVP. Nesse vídeo de hoje está aqui. Aprenda todos os macetes da prova para você gabaritar a provinha da ESA. Para cima deles, repete aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Show de bola? Antes de começarmos o nosso aulão. O aulão de hoje está sensacional. Gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todos. Muito obrigado por você estar aqui nos assistindo. Também cabe ressaltar, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Toda vez que entrarmos ao vivo, vai chegar a notificação, vai chegar o vídeo para você. E claro, já deixa aí o seu gostei. Isso é muito importante para a gente. Vai rankeando o nosso vídeo. E com certeza, a gente vai possibilitar o Matemática para Passar, ajudar aí outras pessoas. O YouTube vai espalhando, numa linguagem nossa, vai espalhando esse vídeo para geral. Legal? Show de bola? Pessoal, vamos agora ao nosso combustível. Eu preciso mostrar isso para vocês. Eu preciso compartilhar mais um depoimento de um membro da família MPP. Rapidinho, eu sempre vou mostrar para vocês que o método MPP, ele realmente transforma a vida das pessoas. Vamos lá? Rapidinho. Está aqui, o depoimento do Tarcísio Rezende. Olha que depoimento legal, pessoal. Ouvi dizer, uma vez, que o conhecimento não tem limites. É invisível e não se pode conter. Olha que bacana. Marcão e Renato, essa iniciativa de vocês, de multiplicar o conhecimento com o foco MPP, chega a ser difícil de qualificar com bons adjetivos. Parabéns a esse projeto de vocês. Grande abraço. Tarcísio Rezende. Então, pessoal, está aí o depoimento do nosso amigo, de mais um membro da família MPP, o Tarcísio. Então, pessoal, realmente nós criamos esse método com muito carinho e sempre pensando em vocês. Muito tempo em sala de aula, a gente analisando as dificuldades, analisando ali, por que esse aluno não passa? O cara que passa, o cara que foi aprovado, por que esse cara foi aprovado, por que esse cara conseguiu? O que ele fez? Então, o método MPP envolve tudo isso. Não é só a matéria em si. Tem toda uma estrutura por trás disso. Não é só a matéria. Eu sempre falo isso. O cara tem que saber fazer a prova. Não basta só ter o conhecimento teórico. Ele tem que saber fazer a prova. Cabeça de gelo. Não sabe uma questão, pula, faz outra. A gente também, no nosso curso, nós trabalhamos também com o psicológico do aluno. Então, pessoal, é um somatório de variáveis que vai levá-lo ao sucesso, que vai fazer você, ano que vem, vestir essa farda maravilhosa do nosso exército brasileiro. Beleza? Sem mais delongas, vamos à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Essa daqui é a do Renato. E está aí as minhas redes sociais. Essas são as minhas. Troca o like e siga de volta. E agora, pessoal, bola rolando. É de verdade. Caneta e papel na mão. Já vou ajeitar aqui. E sem mais delongas. Vamos à nossa primeira questãozinha. Vamos lá. O volume de uma esfera inscrita em um cubo com volume de 216 centímetros cúbicos é igual... Vamos lá, pessoal. Qual é o bizu aqui? Primeira coisa que você vai anotar no teu caderno. Sempre que uma esfera estiver inscrita em um cubo, o diâmetro da esfera vai ser igual à aresta do cubo. O diâmetro da esfera vai ser igual à aresta do cubo. Então, encontrando a aresta do cubo, automaticamente eu encontro o diâmetro da esfera. Tendo o diâmetro, eu consigo encontrar o raio, porque o raio é a metade do diâmetro. E consigo aplicar a fórmula do volume da esfera, porque o volume da esfera está em função do raio. Então, vamos lá. Vou anotar aqui o formuláriozinho para a gente. Isso aqui tem que estar na tua mente. Volume... Vou colocar aqui. Volume do cubo. É A elevado à terceira potência. É A ao cubo. O A é diaresta. Volume da esfera. Ó, volume da esfera é 4πR elevado à terceira, dividido por 3. Então, pessoal, tem que estar em dia com essas fórmulaszinhas, tá? Então, está aqui o volume do cubo e o volume da esfera. Agora, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer. Eu vou pegar a fórmula do volume do cubo e vou igualar a quanto? A 216, ó. Tranquilão na nave. Então, vamos lá. A elevado à terceira potência, elevado a 3, é igual a 216. Lindão! O que eu vou fazer agora? Esse cara vai passar para o outro lado em forma de raiz, né? Só que a raiz, o quê? Cúbica. Aí, pessoal, fatorando o 216, né? A gente vai chegar à seguinte conclusão. Que 216 é a mesma coisa que 6 elevado ao cubo, né? 6 elevado à terceira. Então, aqui, A vai ser igual à raiz cúbica de 6 elevado a 3. É isso? Aí, pessoal, facão aonde? No 3, né? Vai sumir a raiz, né? Vou simplificar aqui, ó. Puf! Puf! Então, A de aresta, A vai ser igual a quanto? A 6 centímetros. Marcão! Tudo lindo! A luz chegou! Pessoal, só que isso daqui é aresta, né? Esse valor que nós encontramos é o valor da aresta. Mas volta aqui, ó. O que eu falei para você no início? Que o diâmetro da esfera é igual à aresta do cubo. Então, D, ó, D de diâmetro. D é igual a 6. Não é isso? O diâmetro é igual à aresta. Então, D de diâmetro, né? D é igual a 6. Bom, se o diâmetro vale 6, qual é o valor do raio da esfera? O raio é sempre a metade do diâmetro. Então, o raio, Marcão, vale 3. Acabou. É o que eu preciso. Se eu tenho o raio, eu tenho o volume da esfera. Aí, o guerreiro vai aplicar aqui a formulazinha, ó. Volume da esfera. 4 pi r elevado a 3, ó. Então, vai ser 3 r de raio, ó. Então, vai ser 3 elevado a 3. Isso dividido por quanto? Por 3. Engole o choro, né? Enxugue as lágrimas. E simbora. Volume da esfera. Vamos lá. 4 vezes pi 3 ao cubo. Vai dar 27. Dividido por 3. Facão no 27, ó. 27 por 3. Vai dar 9. Organizando aqui a bagunça. 4 vezes 9. Vai dar quanto? 36 pi centímetros cúbicos. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito. Letra Bravo. Letra B de bola. Quebramos a nossa primeira questãozinha. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais uma estreia, a mais um aulão aqui no nosso canal. E baixe o material da aula. Baixando o material da aula, automaticamente você entra para a nossa lista VIP. E entrando para a nossa lista VIP, você, é isso aí, receberá conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas no seu e-mail. Show? Vamos lá para a nossa segunda questão. Marcão, meu Deus! Isso não é de Deus, Marcão. Vamos lá, simbora. Engole o choro e vamos que vamos, mano. Vamos lá. O céu é o limite. Quem falou para você que era fácil? Para botar esse verde aí, cara, para botar essa farda aí, cara, é sacrifício. Não tem jeito não. Para botar esse camuflado aí, você vai ter que suar de verdade. Vamos lá, pessoal. A curva do gráfico representa a função y igual a log de x na base 4. A área do retângulo ABCDE, pessoal, vamos lá. A área do retângulo é base vezes altura. A medida da base eu tenho. É só você olhar aqui a variação. Vai de 2 a 8. Qual foi a variação aqui? 6. Então, significa que a base do retângulo vale quanto? 6. Isso aqui eu já tenho. É só diminuir. 8 menos 2, 6. Vem de graça. Agora, falta descobrir... O que está faltando para a gente matar a questão? Está faltando descobrir o valor da altura. Então, o valor da altura é a variação no eixo y. Resumindo, a base foi a variação do eixo x e a altura vai ser a variação do eixo y. Vou chamar esse cara aqui de y1 e vou chamar esse cara aqui de y2. Como é que eu vou encontrar esses caras? Repete aí na tua casa. Função rima com substituição. Olha aqui o ponto do gráfico. O gráfico é esse cara aqui. Vou até marcar. Esse aqui é o meu gráfico. Aí eu vou marcar o ponto no gráfico. Ponto A. Esse ponto A pertence ao gráfico. Não é isso? Aí qual é a jogada? Quando x é a 2, qual é o valor do y correspondente? Aí eu vou usar a formulazinha. Eu vou usar a função. Ó, y, vou colocar quem ali? y1. Então, y1 vai ser igual a log de 2 na base 4. Só que 4 é a mesma coisa que 2 o quê, pessoal? Ao quadrado. Então, deixa eu ajeitar aqui, ó. Y1 vai ser igual a log de 2 na base 4. Só que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Tudo lindo. Sempre, anote isso aí, sempre que as bases forem iguais, quem vai dar o resultado é o expoente. vai ser sempre o de cima sobre o de baixo. Então, o resultado aqui vai ser o quê? Vai ser quanto? 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. y2. Como é que eu vou encontrar o y2? Ó, Quando o x é 8, vou usar o ponto c, ó. Aqui eu usei o a, aqui eu vou usar o c, ó. Quando o x é 8, quanto vale o y correspondente? Essa é a ideia. Então, vamos lá. y2, ó, o y correspondente é o y2, ó. y2 é igual a log de x, né? Então, seria log de 8. Só que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Coloca sempre na forma fatorada, né? 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. E 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Por que que eu coloquei na forma fatorada? Para aplicar o macete. Bases iguais, né? Quem vai dar o resultado é o expoente. Vai ser sempre o de cima sobre o de baixo. Então, aqui vai dar 3 meios. Que é a mesma coisa que 1,5. Aí acabou a questão. Substituindo, ó, y1, 0,5. y2, 1,5. Qual foi a variação no eixo y? 1, né? 1,5 menos 0,5 vai dar 1. Essa é a variação. E a variação, ela determina o tamanho do segmento. Então, aqui é um retângulo 6 por 1. Moleza, Marcão. Área do retângulo. Base vezes altura. 6 vezes 1 vai dar quanto? 6. Qual é o gabarito? Letra B. De bola. Show? Marcão, lágrimas rolaram nessa questão. Cara, engole o choro. Esse aulão está sensacional. E vamos juntos rumo à aprovação. No final do aulão, eu tenho a solução para o seu problema. Que é o nosso curso teórico da ESA 2019. Que está sensacional. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir em frente. Próxima questãozinha. Olha aí, pessoal. Geometria. Vamos lá. Visãozinha. Thundercat Roll. Além do alcance. Cebola no olho, hein, Marcão? Esse aulão, hein? Que isso, cara? Nem começou o aulão ainda. Já está abrindo o berreiro. Segura a onda aí, cara. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Oi, Centros. Questãozinha bonita. Eu fico até arrepiado. Oi, Centros. De dois círculos distam 25 centímetros. Se os raios desses círculos medem 20 e 15, a medida... Olha a palavra-chave aqui. A medida da corda comum a esses dois círculos é... Pessoal, para dois círculos terem uma corda comum, eles só podem ser secantes. O que seriam dois círculos secantes? É quando um corta o outro. Qual seria o desenho, Marcão? Passa a visão para a gente. O desenho seria esse daqui, ó. Esse seria o desenho. Esse seria o desenho. A corda seria essa daqui, ó. Para ter uma corda comum, esses círculos... Ficou torto. Ficou muito torto. É o inimigo agindo. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo melhorar esse desenho. Vamos lá. Marcão melhor isso aí, cara. Vamos lá. Estou tentando. Não vou desistir. Está aqui. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Então, para isso aqui acontecer, para ter uma corda comum, esses círculos são secantes. Um corta o outro. E a corda seria essa daqui, ó. Aí, vamos lá. Essa seria a nossa corda. Aí, ele fala o seguinte. Que a distância entre esses dois círculos, A distância entre esses dois círculos é quanto? 25. 25. E o raio de cada um deles é quanto? 20 e 15. O maior vale 20. E o menor vale 15. Legal? Então, pessoal, qual é a visão aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Como é que eu sei que ele é um triângulo retângulo? Pelo seguinte. Sempre que o lado maior ao quadrado for igual à soma dos quadrados dos outros dois, sempre que essa relação aqui for validada, o triângulo é um triângulo retângulo. Tá legal? Com certeza o triângulo em questão é um triângulo retângulo. Tá? Então, para você provar que o triângulo é retângulo, temos que validar essa relação aqui, ó. O maior lado ao quadrado tem que ser igual à soma dos outros dois ao quadrado. Então, com certeza, isso acontece. Então, o triângulo é um triângulo o quê, pessoal? Retângulo. Esse ângulozinho, ele vale 90 graus. E, com certeza, essa corda, ela é perpendicular a hipotenusa, né? A base do nosso triângulo retângulo. Só uma coisinha, pessoal. A questão está praticamente morta. A gente vai usar aqui a relação métrica no triângulo retângulo. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas, vamos lá. Esse triângulo, ele também poderia ser formado aqui embaixo. Sim ou não? Sim ou não? Então, pessoal, a hipotenusa, ela divide esse segmento no meio. Então, o valor que a gente achar aqui, temos que multiplicar por dois, porque ele está pedindo o valor da corda, tá? Então, o valor da altura é a metade do valor da corda. Então, para saber a corda, o valor total da corda, eu tenho que multiplicar por dois. Vamos lá, pessoal, para a gente não perder tempo. aqui é a altura. É a altura do triângulo. Quem são esses caras? São os catetos. Eu vou até fazer um desenho aqui do lado para você entender melhor o que vai acontecer. Vamos lá, para você pegar a visão. Desenhar aqui um triângulo, um triângulo retângulo, qualquer aqui. Opa, é o inimigo agindo. Qual é, Marcão? Está dando mole? Vamos lá. Vai ficar torto, mas nem tanto. Ó, desenhei aqui o triângulo retângulo. Ó, vou chamar a hipotenusa de A, vou chamar os catetos de B e C, e vou chamar a altura de H. O que que diz a propriedade? A vezes H é igual a B vezes C. Anota isso aí. Utilizando essa propriedade das relações métricas, eu encontro a altura, tá? Encontrando a altura, consequentemente, eu encontro o segmento. Então, vamos lá. Colocando em prática essa relação métrica do triângulo retângulo. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui, pessoal? Quanto é que vale o A? O A vale 25. É só você olhar para a figura. O A vale 25. Quanto é que vale o B? Pô, Marcão, o B vale 20. Quanto é que vale C? O C vale 15. E o H? Vamos chamar o H de X. A altura de X. Aí é só substituir. 25 vezes X é igual a B vezes C. E, Marcão, tudo lindo. Vou deixar em forma de produto para poder simplificar. Quem é o 25? Vou abrir o 25. Quando eu abrir o 25, a luz chegou. Por quê? Olha só, cara. Quem é o 25? É 5 vezes 5. Facão no 20. Quanto é que dá 20 por 5? 4. Quanto é que dá 15 por 5? 3. multiplicando ali, organizando a bagunça, 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. Só que 12 é a metade do segmento. Né? 12 é a metade. Né? 12 é a metade. Só que o segmento vai ser quanto? 12 mais 12. Então, qual é o valor da corda? Cuidado, olha o inimigo agindo aqui na letra A. 12 é a metade. Como ele está perguntando o segmento todo, vai ser 12 mais 12. Quanto é que dá 12 mais 12? 24. Gabarito letra bravo. Marcão, que questão linda. se engora para a próxima questão, cara. Engore o choro e vamos que vamos rumo à aprovação. Vamos lá, pessoal. Olha aí a próxima questão. Marcão, eu estou gostando desse alão. Coloca aí no bate-papo. Coloca aí, você está gostando desse alão? Está interessante? trouxe para você alguma novidade, alguma coisa que você não sabia? Coloca aí no bate-papo, se está valendo a pena. Coloca aí. Vamos lá. Olha a nossa próxima questão, pessoal. Sete livros didáticos, sete livros didáticos, cada um de uma disciplina diferente, devem ser posicionados lado a lado, ou seja, ideia de fila. Já vou colocar até aqui a palavrinha. Em uma estante, de forma que os livros de física, química e matemática, olha a palavrinha mágica, questãozinha muito tradicional, fiquem sempre juntos em qualquer ordem. O número de maneiras diferentes em que esses livros podem ser posicionados. Pessoal, questãozinha que passa a ideia de fila, livros, pessoas, ideia de fila, ideia de lado a lado, ideia de fila. Essa questão é de permutação. Resumindo, apareceu a ideia de fila, a questão é de que, Marcão? a questão é de permutação. Ou seja, número de trocas. Permutar é trocar. E quem vai dar o número de trocas? Quem vai dar o número das permutações? Qual é a ferramenta matemática que nós utilizamos? O fatorial. É só você aplicar a ideia do fatorial. O número de trocas é sempre dado pelo fatorial do número de elementos. é só você gravar isso. Quer saber o número de trocas? O número de permutações? Pega o fatorial do número de elementos. Aí eu vou criar aqui uma fila. Vou colocar os livros lado a lado para você entender. Foram sete livros, não é isso? Vou colocar aqui livro um, livro dois, livro três, livro quatro, livro cinco, livro seis, livro sete. A ideia de fila. Deu a ideia de fila a questão de quê? Coloca aí no bate-papo. A questão de quê? De permutação. E quem dá o resultado? Quem dá o valor das trocas, das permutações? É o fatorial do número de elementos. Agora eu tenho que saber o número de elementos dessa minha fila. Só que ele colocou ali, pessoal, uma situaçãozinha que se o aluno der mole, ele erra. Qual é a situação que o cara criou aqui? Ele fala que o livro de física, química e matemática estejam sempre juntos em qualquer ordem. Então eu vou considerar que os três primeiros sejam esses livros. Física, química e matemática. Sempre que ele falar que os elementos estão juntos, na hora da troca, esses caras contam com um elemento só. Aí nós utilizamos a técnica do bloco. Então quantos elementos nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Então seria cinco fatorial. Exato. Então quem dá o número de trocas? É o fatorial do número de elementos. Bloco, um elemento. Dois, três, quatro, cinco. Então a permutação seria cinco fatorial. Só que você tem que colocar aqui também, pessoal, a permutação dentro do bloco. Por quê? Ele falou em qualquer ordem. Ah, Marcão, quando ele falar em qualquer ordem, vai ter permutação dentro do bloco? Sim. Então, concluindo a ideia. conclusão, cinco fatorial vezes três fatorial. Aí ficou fácil, pessoal. Cinco fatorial. Quem é cinco fatorial? Deixa eu colocar aqui. Quem é cinco fatorial? É cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Vai dar 120, não é isso? lindão. Quem é três fatorial? Coloca aí no bate-papo para mim. Quero a sua participação. Quem é três fatorial? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Não tem água? Nem trouxe água para mim. Quem é três fatorial, pessoal? Vamos lá. É três vezes dois, vezes um. Vai dar quanto? Seis. cento e vinte vezes seis, vai dar quanto? Sete centos e vinte. Gabarito. Letra A. Gostaram dessa questãozinha? Simbora para a nossa próxima questão. Pessoal, esse aulão está muito legal. Olha aí, pessoal. Questãozinha de polinômios. Olha aí, pessoal. se K for uma constante real, se K for uma constante real, e se dois for uma raiz desse polinômio P de X, então, o valor de K será igual, pessoal, isso aqui é o expoente, tá? Aqui é X ao cubo e aqui é X ao quadrado. Tá legal? aí vamos lá, pessoal, para a gente não perder tempo. Sempre que ele falar que um determinado número é raiz do polinômio, na hora que a gente substituir esse valor no polinômio, o resultado tem que ser igual a zero. Tá? Então, dois for uma raiz. Então, o que vai acontecer? na hora que eu colocar o dois no lugar do X, né, o resultado desse polinômio tem que ser igual a quanto? Zero. Então, resumindo a história, P de 2 tem que ser igual a quanto? Zero. Aonde tem o X, eu coloco quanto? Dois. Então, tá aqui o polinômio, vou repetir aqui ele, dois elevado a X, 2 elevado 2 vezes X elevado à terceira, mais K vezes X ao quadrado, menos 10X menos 8. Esse é o meu polinômio, vou colocar aqui, P de X. Aí, qual é a jogada? Como 2 é uma raiz, então, P de 2 tem que ser igual a zero, é uma propriedade. Então, aonde tem o X, eu coloco quanto? 2. Vai ficar 2 vezes 2 ao cubo, mais K vezes 2 ao quadrado, menos 10 vezes 2, menos 8, e isso tem que ser igual a quanto? A zero. 8, né, 2 ao cubo, 8, 8 vezes 2, 16, 2 ao quadrado, 4. Menos 10 com 2 vai dar menos 20, menos 8, igual a zero. Engole o choro e se embora. Vai ficar 4K, aí eu vou somar aqui, 16 menos 20, 16 menos 20 vai dar menos 4. Menos 4 com menos 8 vai dar menos 12. E isso tem que ser igual a zero. Beleza? Vai jogar para o outro lado, 4K igual a 12, K igual a 12 dividido por 4, que vai dar 3. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa última questãozinha do nosso aulão para a ESA, para o concurso da ESA. Mas, você que quer ter um alto rendimento, né, você que realmente quer atingir o nível de excelência, você que tem interesse ainda, você que tem esperança de passar nesse concurso em 2019, segura a onda que eu vou falar, né, eu vou mostrar para você que tem solução, né, mas que eu não consigo aprender, pô, não estou conseguindo, cara, vou passar para você aqui a solução do seu problema, tá legal? Do seu, opa, do seu problema para você ser aprovado na ESA 2019, tá aqui, é o nosso curso, né, de matemática da ESA 2019, você que ainda não conhece, vou falar aqui rapidamente para você, tá? Vamos lá, pessoal, o que nós oferecemos, né, no nosso curso? Vamos lá, tá aqui, nosso curso de matemática para a ESA. Oferecemos um curso de nivelamento, que é um curso de matemática básica, onde nós relembramos, né, todas as operações básicas da matemática, soma, subtração, multiplicação, divisão, conta com vírgula, frações, ou seja, a gente vai lá na Tieteteca, a gente relembra tudo isso, todos esses conceitos básicos, né, temos o curso teórico, que é de acordo do coedital, o que cai na prova da ESA, o que vai cair na prova da ESA, temos simulados, né, no seu curso, né, de matemática, tem simulados, que é para você praticar, e além disso, tem a correção, tem a correção das duas últimas provas da ESA, então você vai ter a base teórica, né, você vai ter um curso de matemática básica, você vai ter simulados, tem simulados para você praticar, e tem a correção das duas últimas provas, Marcão, é o que eu quero, né, o curso está sensacional, exato, se nós parássemos aí, o curso, com certeza, né, seria o melhor curso para a ESA de matemática do Brasil, só que fomos além, nesse curso, colocamos, né, dois bônus para vocês, Marcão, fala para a gente, eu adoro bônus, né, vamos lá pessoal, primeiro bônus, cinco simulados, cinco simulados interativos, o que seria isso, Marcão? Cinco simulados interativos, são simulados que retratam a realidade da prova, vai ter um temporizador, né, para você sentir aquela adrenalina do tempo, né, as questões são similares, né, a da prova, para realmente ter aquele, aquela sensação ali, né, você vai ter que aprender a fazer, como se fosse a prova, pô, não sabe, pula, passa, toda aquela adrenalina de prova, no final de cada simulado, vai sair o resultado, e imediatamente vai ter lá a correção, para você acompanhar, né, então, vai ter o simulado, tem o temporizador, acabou o tempo, trava, vai sair o teu percentual de acerto, e embaixo vai ter a correção, tá legal? Então, isso aqui é a última etapa, tá, é a última etapa, é um processo, fechou aqui, aí você vem para cá, porque, né, é aquela pegada, treino duro, jogo fácil, e além do simulado, para fechar bonito, seis apostilas de matemática, totalizando, quinhentas e dez questões comentadas, comentadas, tá legal? Comentadas, se fôssemos cobrar por isso tudo, né, o curso, mais o bônus, você pagaria trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos, trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos, mas hoje, o nosso curso tá sessenta por cento, vou colocar até aqui, sessenta por cento off, e você vai pagar dez de quinze e noventa e nove. Marcão, tudo isso por dez de quinze e noventa e nove? Sim, tudo isso por dez de quinze e noventa e nove. Esse é o valor do investimento que vai mudar a história da sua vida. Se você não quer ficar mais um ano estudando, ainda tem aí, junho, finalzinho de maio, junho, e julho. Eu te garanto que se você levar a sério esse curso, você vai ser aprovado. Basta você seguir o método. E esse investimento, lá na frente, vai ser compensado. O seu primeiro salário de sargento, pô, vinte, vinte vezes ou até mais o valor que você investiu. Então, vai ter aquela recompensa, vai ter recompensa. Então, é um investimento que lá na frente você vai ter uma bela recompensa, que é o seu emprego, que é a sua estabilidade. Show de bola! O link está aqui, o link do curso. também colocamos o link na descrição do vídeo, que está aqui na descrição do vídeo. E caso você tenha alguma dúvida, não está conseguindo comprar, quer mais informações, entre em contato com a gente. vou colocar aqui o telefone, vou colocar aqui embaixo, 021-9733-56174. É a nossa central de atendimento, é o nosso WhatsApp. Passa uma mensagem, e com certeza vamos esclarecer todas as suas dúvidas. Agora, cara, não perca tempo. Ah, Marcão, falta duas semanas para a prova. E aí? Cara, passou o tempo. E a única coisa que não volta é o tempo. Legal? Vamos à nossa mensagem. Está aqui, olha. Olha aí a nossa mensagem. Eu sempre deixo aqui o espacinho. A única maneira de conseguir o que você quer, neste mundo, é através de trabalho duro. Cara, não existe milagre. Não deixe para estudar nas vésperas da prova. Por ser um curso online, dá tempo de você estudar. É só você se programar. Tá? Ah, Marcão, falta uma semana para a prova. Eu vejo muito, chega muita mensagem para mim nas minhas redes sociais. Marcão, o que eu faço? Cara, não dá. Não dá. Eu vou ser sincero para você. cara, nem compra o curso. Não dá. Eu não vou te enganar. Não dá para você ser aprovado em uma semana. Não dá. Beleza? Então, se você está com aquela confiança aí, você está, Marcão, estou com vontade, estou confiante, eu vou passar, eu preciso de um curso, eu preciso aprimorar os meus conhecimentos. Cara, está aqui. A solução está aqui para você. Esse é o valor do teu investimento hoje. Então, tome uma atitude, venha fazer parte da família MPP, você vai decolar, né, depois de você estudar, é aprender todos os macetes, e você vai ver que a matemática não é nada disso aí que você pensa. Legal? Um forte abraço, fique com Deus, e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.